Meu povo, em pleno século 21, e vocês ainda estão no I don't you hide, don't you hang, don't you moro? Pelo amor de Deus, não dá mais pra enrolar, não. Teve um... Achando que gringo é surdo e fazendo a mímica... Que vergonha! Tu acha mesmo que ele entendeu que tapioca era isso aqui? E o ser humaninho ali? Que perdeu uma gata porque tava dando good morning de noite. E o outro... Achando que desenrola no espanhol, não, porque eu sou bichinha que desenrola no espanhol. Foi dizer cochilo, acabou pedindo, foi faca pro recepcionista. Só tem um jeito de não passar mais essa vergonha no débito. É vindo aqui pro Senac Idiomas. E você pode fazer Senac Idiomas aqui no Senac Reference. Unidade super inovadora com o que tem de mais moderno nas mais diversas áreas. E ainda tem biblioteca, livraria, café, restaurante e muito mais. Senac Reference é ainda mais referência em educação profissional. Vem ser referência. Vem pra cá. Amém. Amém. Amém.